Desafio, você consegue deixar o like antes que o Lorde X pegue o Tails? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, episódio 2 da série de evolução aqui do Lorde X, porque tem um novo, galera, num jogo de funk, tá ligado? Que é muito da hora, vou mostrar pra vocês aí então. Eu vou passar server pro server, agora no total são 5, né, como isso aqui é uma versão 2. Tem um novo, mas é muito evoluído, vocês vão ver no final desse vídeo aqui. Então fica até o final e fica com o vídeo também. Esse aqui, ó, Lorde X é um antagonista de Friday Night e Funk mod chamado Versus Sonic.exe. Ele é uma das muitas versões do Sonic.exe apresentadas no mod. É tipo um mod gigantesco, deixou ele boladão, tá ligado? Aqui, ó, Lorde X tem uma aparência semelhante à do clássico Sonic, mas com várias diferenças. Desconsiderando as mudanças trazidas de outras representações do Sonic.exe, Lorde X tem uma pele mais desbotada até o ponto em que é quase cinza. Bigodes ao redor do focinho, X para pupilas e um X arranhados em seu estômago. Ele também parece ser maior que o Sonic clássico e outros dois personagens nessa versão. Lorde X também é maior que Sanky.mpeg, né, na figura. Os sapatos de Lorde X são cinzas comparados aos sapatos vermelhos do clássico Sonic. Embora o Lorde X ainda mantenha a faixa no meio dos seus sapatos, que o clássico Sonic tem, seus dentes são quase da cor de ouro, devido ao qual podres eles são. Além de serem bastante semelhantes a presas e serem levemente tortos, tá ligado? Semelhante ao Sonic.exe, a representação do Lorde X tem uma longa língua rosa neon como visto em uma pose. E aqui aparece mais sobre a aparência, eu só queria trazer pra vocês o que é o Lorde X, tá ligado? E eu vou começar, como eu falava pra vocês, eu começo das versões mais normais até as versões mais da hora, tá ligado? Com mais detalhes e tudo mais do Lorde X. Lembrando também, curte a série de Sonic Evoluções aqui, deixa aqui o like, coloca nos comentários aqui qual o próximo que eu quero ver. Esse aqui é o Lorde X, galera, ó, tá vendo aqui no chão? Esse é o desenho de normal, esse aqui é o Sonic.exe. Só queria mostrar mais pra vocês essa versão aqui, que seria a versão normal, tá vendo? Do Lorde X, ó, o Xzinho, e aqui é muito calmo. E esse mapa aqui é muito feliz, ó. Eu já peguei, ó, não é bem o X que tá no meu corpo aqui, mas é mais pra mostrar pra vocês uma... Como seria a primeira versão dele na série de evoluções. Esse mapa é bem legal, mano, eu não consigo pegar as mudanças ali em cima. Deixa eu tentar só avançar um pouquinho pra frente e já muda o próximo servidor. Como esse aqui é o mais normal dele. Tem as versões pixeladas também, galera, mas eu resolvi, ah, não vou trazer aquelas versões, não. Porque é tudo desenho, tá ligado? Prefiro mais mostrar as versões que tem pelo menos um pouco mais de gráfico. É, bugou ali, que deu... E não me jogou pra cima. Vamos lá pro próximo server agora, que aqui vai valer a pena. Aí, galera, entrei aqui no Friday Night RP. Deixa eu esperar carregar um pouquinho o mapa aqui, porque o chão não tá carregando, não. Caramba, tem uma... Olha, tem uns mapas lá embaixo, mano. Isso aqui eu não tinha visto, não. Bem bugado mesmo. Deixa eu vir pra cá. A versão dele, não sei se tá aqui ou tá lá em cima, mano. Mas eu acho que tá lá em cima. Porque aqui tem umas versões do Sonic, mas eu acho que não é. Tá lá de cá, ó. Deixa eu só dar um bizu aqui. Esse aqui vai, eu volto. Esse aqui vai. Ó, aqui tem um dos do Sonic. Aqui, na verdade, tem uma versão do... Dele aqui, ó. Lá em cima, não sei qual versão que é. Deixa eu pegar essa versão primeiro aqui. Na verdade, peraí. Deixa eu pegar essa versão aqui e eu vou lá pra cima. Já economizo um tempo já, ó. Tá vendo, galera? Esse aqui é o... É o Lord Shiza. Essas tremidinhas, ele dá mesmo normal, galera. Tá vendo? E tem também as posições, né? Deixa eu ver. É, o meu não tá aparecendo no menu aqui embaixo. E a mão dele é toda molenga, mano. E ele é bem mais gigantesco que o Sonic normal, ó. Deixa eu ver esse aqui, eu acho. Ah, não. Ele tá aqui também, ó. Essa aqui é a versão dele normal. E tem a versão dele aqui, ó. Eu acho que aquele ali tem uns botões e tudo mais, ó. Ó o olho desse aqui, diferente do outro lá, tá vendo? Deixa eu ver se os dentão do outro é amarelo. É, não tá muito amarelo esse aqui, não. Esse deve ser aqui, na verdade, galera. Como ele tá com as pontas roxas do cabelo, é uma versão um pouco mais superior do Lord X, tá vendo? Essa aqui, ó. Deixa eu ver... Eita, o negócio me travou aqui dentro. Obrigado, jogo. Aí, tudo bem. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Essa é a primeira. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Que ela seria uma evolução da minha. Você pode ver até que o sangue dele é rosa, mano. É um rosa meio roxo, tá ligado? Deixa eu voltar aqui nessa parte. Aqui pra trás. Cortou aqui. Essa é a versão que tem mais detalhe, eu curto pra caramba, mano. Olha que esse aqui é o segundo servidor que eu quero mostrar pra vocês, né? Depois tem mais dois ainda. Deixa eu pegar essa parte aqui que é mais rápida. Ó, pra vocês verem, ó, tá vendo? Ali ele é mais grande que o Sonic.exe normal. E tem aquela versão ali que é aquela cara meio doideira, que depois eu vejo o nome. Qual que é aquela... Pra ver se eu consigo fazer também uma evolução que é ali. Aqui, ó. É, obrigado. E por que que o jogo me deixou entrar? Ele bloqueou o cara e eu junto, mano. Olha que doideira. Calma aí, deixa eu reiniciar de novo. Vou testar mais uma vez, galera. Senão eu vou tentar mudar de servidor aqui. Que doideira. Por que que ele... Será que ele me deixou entrar ali dentro? Acho que deve ser porque eu acabei entrando com... Com o Lorde X naquela parte ali. Será que é por causa disso? Tem os botões também, Zé. Aqui, galera. Igual no outro servidor que é tipo o RP também. Esse aqui é o Another Funk, tá ligado? Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. O engraçado é que você não consegue trocar de personagem, mano. Deixa eu trocar de personagem normal. Deixa eu ver se consigo entrar aqui. Ó, tem um só... É, bloqueou a minha entrada aqui. Deixa eu trocar de server, galera. Aí, galera. Eu entrei e consegui entrar aqui, tá vendo? Eu peguei no server vazio e consegui, mano. Olha que doideira, galera. Esse aqui tem uns dedos diferentes do outro, né? Você pode ver aqui, ó. Os dedos deitam com sangue, mano. Ó a parte do teninho ali. É uma versão evoluída mesmo. Ó o cabelo tudo roxo aqui, as pontinhas, tá vendo? É como se fosse aquele lá, só que é um pouco diferente, ó. Deixa eu vir aqui. Deixa eu aperto o contra pra correr. Cara, será que essa versão minha é maior que aquela lá, mano? Olha ali o jeitão. Tá vendo os detalhes meio roxo no cabelo aqui? O X aqui também, ó. E é um pouco mais rosa, ó. O sangue dele é ro... O sangue é roxo ou é rosa? Não, é mais voltado pra um vermelho. Sei lá que bicho que é isso. Quer ver, ó? Aqui na frente eu acho que tinha outro personagem com o Sonic também. Aqui, ó. Ah, na verdade é o Sonic.exe e o outro. Eu sou maior que os dois juntos, mano. Se liga na altura do personagem. Olha os dentes. E esse aqui tá os dentes mais amarelão. Mais branco, na verdade. O outro era mais amarelão, né? Olha a diferença do meu pro Sonic.exe, galera. E ele tá com o foninho ali ainda, ó. Ó, as posições pra cima. Pra cima. Meio que dá uma risada pra baixo. Pra direita. Ele tá pegando ou ele tá falando pare? Não, mas ele tá pegando, né? Que tereira. Deixa eu chegar ali pra fora pra você ver. Eu acho que tá de noite, né? Tá de noite a dia. Tá de noite. Mas, ó. As versões, galera. Os irmãos. Até a tremidinha dele aqui é junto de um coto, ó. Olha que tereira. Olha lá o outro ali atrás, galera. É, não. Eu sou maior mesmo, ó. Eu sou maior que ele, ó. Deixa eu deixar assim, ó. Ele vai aparecer aqui. Ele vai ficar aqui do lado, ó. Nossa, é bem maior mesmo. Ele tem os outros efeitos, ó. Minha mão dele sai do meio da boca, ó. Não é que doideira? Gostei desse aqui, mano. Vamos pro próximo, galera. Aí, galera. Esse aqui é o próximo. Deixa eu ver aqui o Lorde X daqui. O Lorde X tá aqui, ó. Do lado desse aqui. Que é o... Como que é o nome? Cara, eu não consigo enxergar ali, galera. Não sei se é Mimic, Sonic ou alguma coisinha. Vamos lá. Lorde X. Ó o Lorde X daqui, ó. Esse aqui tem os dentes amarelos, ó. Se liga na dentina. Ele dá uns tremelic também, ó. E é corridinho. Deixa eu pegar um dash aqui numa fase. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Aqui, ó. Até que ele é rapidinho, mano. Se liga. É, só não tem tipo de que não subiu. Aí. Pegou um dash mortal. Ó o pezinho. Tudo aqui ele vai ficar com o microfone, mano. Ó. Aqui. Nossa, eu dou dois pulos aqui pra um personagem pular uma. Aqui. Se você cair no spin, você acaba falecendo direto, tá ligado? Não tem uma segunda chance, não. Deixa eu virar aqui pra vocês verem assim, ó. Ó o pezinho. Mano, é muito da hora desse jeito. Ó, tem até umas tremelicas ali, ó. Deixa eu ver se conectar ao portal. É, nunca ele vai conectar esse portal aqui. Vai mostrar pra... Eita bexiga. Meu personagem escorrendo ali do nada. Mas, ó. O microfone aqui, galera. Como é mais no mod, todas as versões aqui eu uso o microfone. Ó o cortezinho aqui. Bem fiel, né? Eu gostei. Ó. Eu gosto do dashzinho que meio que some o microfone na mão dele ali. Você tá correndo, ó. Meio malucão, né? Imagina. Gostei, mano. Vamos pro próximo, galera. Aí, galera. Entrei. E o último Lorde, galera. Eu consegui liberar ele. Eu já vou mostrar pra vocês. Passar um passo a passo. Onde você vai conseguir pegar a moeda pra liberar o Lorde X daqui. Né? No último vídeo eu não tinha conseguido liberar. Porque tava... Não tinha aquela casa da árvore, né? O Lorde X daqui seria esse aqui, galera. Esse aqui, ó. Tá vendo? Que é o mais da hora que tem, mano. Pelo menos a animação. Olha isso. Correndo ele abre a boca, mano. Deixa eu mostrar pra ver uma coisa aqui. Pra cá também tem o Lorde X, né? Ó. Tem. Na verdade é a versão... A versão mais bolarizada dele, ó. Esse aqui é o Lorde X, galera, ó. Tá vendo? Que seria... Xenofan... Xenofani? Seria isso aqui? É. Esse aqui tem nó, tipo. Esse aqui não é. Esse é o Fakker. Esse aqui... É um nome. O Sank. O Sank é rápido pra caramba, mano. Sonic.exe. Na versão Paper. O Sonico. Esse aqui é o Big Fakker. Que é legal pra caramba. E o Xenofani. Xenofani? Não é do Chaves, isso? Rapaz. Colocar um nome esquisito nele aqui. Deixa eu ir pra lá pra fora mostrar pra vocês, ó. Como você vai conseguir pegar esse personagem aqui, galera. Vocês vêm aqui. Passam no portal. Puxam pra trás aqui pra você não ir tão longe assim. Igual eu fiz. Que nem uma Beyblade. Ó. Você vai na reta daquela fábrica gigante lá da frente lá, ó. Tá vendo? Aquela fábrica. Que é de outras quests. Você vai achar um buraco no chão aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, mano. Deixa eu ver se consigo fazer assim. Não. Não. Pra cá não dá. Tem que fazer pra cá. Sem cair. Não. Não dá. Tá aqui. Quer ver? Na verdade não tem personagem que voa. Mas deixa eu mostrar mais detalhes pra vocês aqui. Ele. Primeiro. Ó. Qualquer os botões mesmo. É o Q. Ah não. É o 1, na verdade. É aqui. Ó. Dela esquerda. Ó o dente, cara. É esse aqui. Bem mais detalhado, né? Esse aqui pra baixo. Pra direita. E pra cima. Pra cima é o da mãozinha do microfone, ó. Ó o cara jogando dele aqui também, ó. Ó. Mano, aqui ele... Ele... Pra direita ele perde todos os dentes, mano. Olha que verdadeira. Tá vendo? Essas versões que tem dele aqui, ó. Aqui você caindo, cara. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, ó. Ali, ó. Tá vendo? Eu peguei de novo. Aqui nessa parte aqui tem um anel, mano. Ó o cara caiu junto comigo, ó. Ali é o anel onde você consegue liberar o Lorde X. Esse jogo aqui incrível. Que vai tá na descrição pra vocês. Aí, galera. Entrei aqui. Esse aqui é o novo, tá ligado? É do Frank Knight. Esse aqui é o Bloxy, na verdade. Sempre vai tá na descrição. Deixa eu apertar aqui o E. Deixa eu mostrar pra vocês ele aqui. Ele tá aqui embaixo, ó. Vou descer um pouco. Deixa eu ver. Mano, tem um... Olha que doido desse personagem. Deixa eu descer aqui tudo. Aqui nós temos o Tails. O último que eu trouxe pra vocês é da atualização, né? Aqui, ó. Lorde X, galera. Ó, regular. Olha o tamanho dele aqui, galera. Aí tem a versão R6 dele. E esse aqui, porque a minha já tá equipada, né? Olha que da hora. Eu vou mostrar ele melhor pra vocês quando eu colocar uma música pra tocar lá, tá ligado? Porque assim dá pra mostrar melhorzinho, ó. Esse aqui é o que você vai desbloquear ali, né? Aí eu vim pra cá, ó. Não tem nenhum personagem aqui, né? Só personagens normais. Deixa eu ir nesse aqui. Pra não interferir em nenhum daqueles lá. Olha um Tails ali, galera. Olha que legal. Um Tails. Eu quero ficar de frente, porque daí a iluminação fica mais de boa, mano. Aqui. Vou pegar uma música solo aqui, só pra mostrar pra vocês como que tá o personagem, né? Não vou... Não sou mestre disso aqui ainda, porque eu não jogo tanto assim, tá ligado? Vou pegar um dia pra jogar isso aqui, mano. Vamos ver, galera. Deixa eu ver uma música aqui. Cara, tem até do Plans for Zombies aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Olha o tamanho do meu personagem ali, galera. Olha isso. Olha as posições ali, tá vendo? Acho que a câmera vai afastar, né? Ó, direita. Pra baixo. Cima. Esquerda. Até a mãozinha é diferente da boca dele, tá vendo? Vamos ver. Vai um personagem depois do outro. Será que vai ficar mudando o lado? Vai, ó. Olha o meu jeito do meu, galera. Eu não vou conseguir nunca acertar essa música, né? Mas, ó. Deixar vocês verem no bote acertado. E o que eu acertando aqui? Ó, pra cima. Olha o tamanho das duas mãos, tá vendo? Esquerda. Direita. Ó, vou dar um baixo agora. Ó, o baixo. Ó. Cara, eu gostei muito dessa mão nova. Mas ficou muito legal, galera. É diferente dos outros que vocês já viram, né? Ó a animação aqui, ó. Esse aqui é o último que eu queria mostrar pra vocês, galera. Então é isso. Curtiu, chequei o like. Comidem os amigos e amigos no canal. Ó. Ó o sorriso com o gato dele, galera. Valeu, galera.